Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Ristral Project Mod E bom pessoal, se vocês gostam desta série, já deixo o vosso like perdinho com as vossas minhas redes sociais E mano, estou aqui com a Suécia, também não é pera doce mano, estou aqui com a Suécia tem força Ela tem força Ela pode ser uma pequena ajuda na guerra contra a Alemanha Pois é pessoal, não sei se vocês sabem, mas nos últimos episódios a gente está a preparar uma nova guerra contra a Alemanha Porque a Suécia não foi nada suficiente E a gente viu o potencial alemão de 600 brigadas Eles conseguem minimizar tropas demais, eles têm muita qualidade e etc Então a gente tem que crescer mais ainda E temos que arranjar uma forma de vencer a Fonderação Norte-Germânica Para isso, eu vou tentar me aliar com a França quando chegar na época das guerras mundiais Principalmente, que eu vou tentar fazer uma colisão Que era eu, França, Itália, Áustria, Hungria, Suécia e mais o resto dos países aí pelo mundo Que eu já sou aliado neste momento E declarar a guerra aos alemães junto a destes países todos Porque o único aliado que os alemães têm e que vão ter no resto do jogo São a Espanha Porque sinceramente, mano Olha as relações deles, as relações exteriores deles São uma porcaria com toda a gente Oh, Itália Eu vou aceitar a guerra deles contra a Sicilícia só para não perder aliança com eles Eu estou a ver que se eu continuasse assim eu ia perder aliança com eles Ah, inclusive a Austro-Ngrida, Suécia e o Great Power passou a ser a Itália Mas então vamos levar a Austro-Ngrida à falência, vamos construir aqui a infraestrutura Para eles produzirem mais itens Pronto, está feito Temos aqui a Austro-Ngrida com uma bela de uma infraestrutura O Brasil está baixando com uma guerra O Brasil, pelo amor de Deus, mano Estas guerras aqui da América do Sul Eu não gosto exatamente destas guerras da América do Sul Ah, a gente já tem a Norma na esfera De novo Agora é o Peru Que ele quer que venha para a minha Ah, olha os alemães aguentar a colocar sacos outra vez na esfera Mano, eles não vão, eu não vou deixar eles colocarem sacos Eles não podem pegar esses territórios Nunca Mano, eu não sabia que era tão difícil impedir a formação dos alemães O jogo realmente força a Alemã a ser formada Bom, já que eu estou em guerra Para despachar aquela guerra ali em baixo Eu vou mandar os meus novinhos battleships Fazer uns bloqueizinhos navais ali Ah, não, não, não Nem precisa ser os battleships Eu tenho aqui uns barcos Ah, não Lá estou eu a minimizar o jogo sem querer Ah, enfim Vamos mandar aqui os navios Acho que na última vez estavam a fazer um bloqueio naval A Espanha É por isso que eles estão tão divididos Vamos juntá-los todos novamente E dividi-los a metade para fazer o bloqueio Vou pegar aqui para cima Ok E agora estes outros aqui também podem ficar para baixo E... E não Fiz só para ter uma unitácia E também vamos cercá-los ali Pronto, daqui a pouco a gente tem mais o Oscar até que a Itália Salva-se os bloqueios Sim, o bloqueio já dá 14 14 de... Ai, de... No Oscar Mano, não, não é possível Eu não acredito nisto Mano, como é que... Não, eu não acredito nisto A França voltou a tentar atacar Gabo De novo E adivinhem A França não está a conseguir invadir Gabo Mano, a França é uma vergonha O que que é isso? Mano, eles não tem marinha para transportar Eles não devem ter marinha de transporte Deve ser tudo navio de guerra França, pelo amor de Deus Eu só vou aluniar contigo porque tu és forte no terreno E tens fronteira com a Alemanha Esses são os únicos motivos Depois disso eu vou acabar com a aliança com eles, na boa Assim que a Alemanha estiver fraca o suficiente Uma guerra mundial Com 100% Warscore Focado... Em... Vaporizá-los ao mais Mas... É na boa que eles deixam de ser Uma ameaça ao meu império Eu passo a conseguir cuidar deles sozinho É só ter tipo um território Um ponto específico para invadir e recuar Vamos cortar aumentar a nossa administração Até porque já chegamos no ápice Do nosso tamanho Muito dificilmente a gente vai crescer mais O nosso império Porque a gente já tem muitas colónias A gente pode fazer uns puppets Podemos... Anexar talvez alguns mais territórios dos Estados Unidos Mas não vamos fazer muito mais Certo... Se bem pessoal Agora a minha infâmia vai ser muito guardada Para... Para tratar... Da... Do estado... Da Alemanha E depois da guerra mundial contra a Alemanha E posso fazer uma guerra mundial contra os Estados Unidos E uma guerra mundial contra os Estados Unidos Que os Estados Unidos possam onde é que são mais uns pedaços deles Isto agora vai ser esta... O resto está sério Vai ser destruindo Vai ser gastando a nossa infâmia e destruindo Ah... Os inimigos Ok... Vai acontecer uma revolução no México Ou eles vão parar essa revolução Eu estou a torcer para que eles parem essa... Essa revolução no Brasil Se ele acontecer O México vai ficar fraco E os Estados Unidos vai se aproveitar Que eu não vou poder interferir Que não pode acontecer Mas eu tenho que poder interferir Sempre com os Estados Unidos Tentar fazer alguma gracinha Sempre Conselho eu não tenho mais países Que eu pudesse libertar Para... Para eu errosir essa infâmiazinha aqui Ah... Eu não vou fazer isso agora Mas... Talvez fazer isso mais para a frente Seria... Ah... Uma vantagem Aro... Talvez... Manda umas ilhas Não sei... Mas tem que haver ilhas Assim... Tipo estas ilhas aqui Que tem cor aqui Maldives... 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 Deixa eu ver... Mais Maldives... As ilhas das Maldives... Maldives... Onde é que elas estão... Maldives... Aqui ó... Dá para libertar... E é daí... Só as Maldives... Sim... Só as Maldives... É porque mano... É tipo... Para que que eu vou pesar essas ilhas? Se elas... A única vantagem que tem... É que quando elas estão... A mim... Eu posso construir lá... Portos... Não é nada... Não é nada... Não é nada... Falando em Portos... Eu tenho que construir mais Portos... Ui... Espera aí pessoal... Já veio... Pronto... Todos os Portos... Do nosso Imperio... Estão... A levar um upgrade... É muita coisa mano... É muita coisa... Principalmente aqui... Com a África e tudo... É... Muitos Portos... Que eu... Que eu dei upgrade... Mano... A nossa Indústria... Agora tipo... O preço... De Aço... Por exemplo... Vai disparar... Deixa eu ver aqui... O console... Vai disparar... Não tem que disparar... É possível que não dispara... Porque mano... Mesmo que a gente... Produza 50% de Aço... Mesmo que a gente... Produza 50% de Aço... Do mundo... A gente... Não consegue... Não são os autossuficientes... Ou seja... Neste momento... A gente consome mais Aço... Do que o mundo produz... E não é isso... Não é pouca coisa mano... Ó... Aqui um centro da Austrália... Pode virar um status... Vai vir... Ok... Virou um status... O resto não virou ainda... O que? Eu pensava que a Austrália... Já tinha virado um status... Praticamente todas... Já tinha virado um status... Mas não... Foi só estes três pedaços do meio... Aqui... Estes três aqui do lado... Estes três aqui do lado direito... E este aqui do lado esquerdo... Não são status... Mas os dois do meio são... Ok... Tudo bem... A Nova Zelândia é um estado... É... É tudo um estado... Praticamente pessoal... Inclusive... Se calhar... Podiam fazer a parceria de fantoches... Só para estender mais... O Império aqui... E depois também os Otomanos... Pegaram... Eu queria pegar o Iraque... A Síria... A Jordânia... A Palestina... Isso tudo... Só que para mim também... Tinha que acabar com o Egito... Que não deu porque... Eu não ganhei mais os Casos Belli... Sério... Ok... Vamos fazer aqui mais uma tecnologia industrial... Um dos novos caminhos... Dos novos caminhos ferroviários... Inclusive a França vai perder outra vez contra Gabo... Mano... A França está em segundo no Prestige... Nós já vão descendo o Prestige outra vez... Não é boa... Não é boa... Vão descendo é boa... A Suécia está em guerra contra os Estados Unidos... Sério que a Suécia foi interviver na guerra... A Suécia não... Os Estados Unidos foi interviver na guerra... É lá dentro de Dinamarca e a Suécia... Eu posso intervir certo... Não... Mano... Como é que eu não posso intervir do lado da Suécia? Ah... Eles têm que estar a perder... É isso... Ok... Então... Vamos esperar aqui um bocadinho... Se não me engano... Eu já estou a financiar a Suécia... Ah... Yep... Já estou a financiar a Suécia... Certo... Ok... Eu estou com muito dinheiro... Mano... Eu estou com tanto dinheiro... É porque eu não posso ter mais gastos... Nem... Nem mais gastos sociais... Nem mais... 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 Vamos então ver... Aqui é o Texas... Os Estados Unidos estão a me irritar no Texas... Já... Vamos tirá-lo... O Texas... O Peru... O Peru já está na nossa esfera... Aqui os Alemães estão quietos... Aqui ó... Os Alemães de novo... Em Schlistevis... E agora... É o... O... O Equador que eu quero colocar na minha esfera... Depois o Paraguai... O Uruguai... Aí vamos ter toda a América do Sul... Aí depois vamos ver... Como é que eu mais posso pegar para a esfera... Inclusive eu não ganhei... Caso de Vale... Contra... O... O Egito... Não... Ah mano... A sério... Que eu vou ter que eliminar o Egito na marra... Vai ser tão caro... Porque eu não... Podia conseguir fazer guerra mundial contra eles... Ok... A Austro-Hungria foi eliminar as colónias da Suécia... E a Suécia... Perdeu ali o Norte... E tá... E talvez ganhe ali o Sul... Quem sabe... Ok... Os Libras ganharam o poder... Eles não cancelaram os meus projetos... Pois não... Não... Os meus canto-foot sentam aí... Ok... Boa... Vamos chupar os níveis da indústria... Que a nossa instituição tem a se envolver muito... É obrigatório... É que mano... Mesmo que a gente destrua... É se a gente destrua também... Ficar a destruir sempre as indústrias dos outros... Ah... Ah... Vai gerar um problema... Que é a falta de... 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 De recursos... Para... Para uma indústria... Porque eu precisava de anexar a indústria dos outros... Eu não devia estar a destruir a indústria dos outros... Eu devia estar a anexar a indústria dos outros... Por causa... Que... Mano... Não há indústria no mundo... Para suprir as minhas necessidades... Por... Diversos equipamentos... Por diversos... Por diversas coisas... Como por exemplo... Aço... Tropas... Ah... Não é tropas... É... Materiais de guerra... Falta muito dessas coisas... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Falta aqui uma atalharia... Olha a impressão menina... Não... Falta aqui uma atalharia... Tá certo... Falta aqui uma atalharia... Ou é... Estranho... Enfim... Esta tropa vai para aqui... Falta uma atalharia mesmo... Ok... 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 Fazer uma atalharia... Eu posso fazer muitas tropas... Mas é na África... Não na... Na Europa... Nem no Norte da América... Exatamente é lá para fazer mais... Dá para fazer mais infantaria... Vamos fazer mais infantaria... Mais infantaria no Norte da América... E se calhar tem mais tropas nada... Mas como eu já... Eu mando na África... Eu nem preciso falar tropas... Nem preciso falar tropas... Tipo... Eu tenho lá umas tropas estacionadas... Eu até hoje... Já me esqueci das tropas... Estavam lá paradas... Ah... Vamos juntar as suas tropas... Não... Os Estados Unidos... Estás louco... Se vou dar acesso militar... Estás o meu maior inimigo na América... Num continente inteiro... E vou voltar a fazer coisas contigo... Acordos contigo... Ah... Vamos pôr tropas aqui no Egito... Porque eu muito provavelmente... Ainda vou invadir o Egito... Na Marra mesmo... Ou se pá... Passar infâmia... Pessoal... A gente vai fazer aqui umas duas... Duas guerras mundiais... Ah... E se a gente chegar a um ponto... Onde o nosso exército... Destrói... Toda a gente... Na boa... Qualquer great power... Ahm... Aí eu passo infâmia... Na boa... Passo infâmia... Para conseguir os meus objetivos... Aí vou lá dominio o Egito... Pego a Pérsia... E... Continuo-me a expandir... Mas até lá... Porque até lá... Eu vou precisar de ter aliados... Para... Fazer as guerras mundiais... E é com as guerras mundiais... E é com as guerras mundiais... E também com esses... Com esses próprios aliados... Que eu vou conseguir... Parar algumas great powers... Como a Alemanha... Que sinceramente... Eu sozinho contra ela... Não tenho muito o que fazer... Mesmo que fossem militar a Austro-Hungria... Não dá... Mano... Os alemães têm tantas tropas... Que... Mesmo que eu concentrasse todas as minhas... Numa batalha muito vantajosa para mim... Eu acho que eles iam ganhar na mesma... A menos que... Sei lá... Por algum motivo desse algum milagre... Ou eu conseguisse fazer alguma batalha... Que fossem extremamente vantajosa para mim... Só que tipo... O problema das homens nem é a quantidade... É a quantidade e qualidade... Que a qualidade deles é igual a minha... Se tivesse uma extrema vantagem de qualidade... Na boa... A gente arrancava... A gente arrebentava com aquilo tudo... Gastos unitários... Diminuiu os impostos... Estou com muito dinheiro... E não preciso desse... Não tenho uso para esse dinheiro... Se calhar vou diminuir as tarifas... Vou pôr as tarifas... Tem que fazer um negativo... Para tipo... Incentivar as nossas industrias... A comprarem coisas do... Mercado externo... Que... No caso seria mais barato... O problema é que comprar coisas do mercado externo... Ia... Ia incentivar o mercado externo... Então não vou fazer isso não... Até... Texas já vai para a minha esfera... Eu queria ir logo com ele... Quando eu viesse para a minha esfera... Para eu poder aguentar... Os outros países da minha esfera... Aqui os alemães estão banidos... Aqui os alemães estão a tentar crescer outra vez... Vou deixá-los crescer mais um bocadinho... E depois vou baníra-los... É mesmo assim... A gente não tem... Não tem Small Amours... Porquê que a gente não tem Small Amours? Ué... Mas a gente supera a nossa... A nossa demanda... Estranho... Esse é problemas logísticos... Talvez... Ok... Mais uma parte do Canadá vira um estado... Outra parte também vai vira um estado... Ah... Uma parte da Austrada vai vira um estado... Mas isto é por falta de colar na Power... Que não vira um estado... Ah... Sim... Eu preciso colar na Power... Ok... Então é mais uma coisa... Mais uma coisa... É mais um dos motivos do porquê eu ter feito mais... Portos... Muitos mais portos... Mandando a fazer portos no Império inteiro... E tipo com portos assim no Império inteiro... A gente vai aumentar muito e muito do nosso Canadá Power... Com mais Canadá Power... Mais Estados... E... Provavelmente mais imigrantes... A gente também vai conseguir fortalecer... A nossa... Ilha... Inclusive já estamos... Ah... Os nossos... Capitalistas... Já estão a construir... E... A doidado... Ferrovias pelo Império... Porque já temos mais um... Mais um novo nível... O quinto nível de ferrovias... Ah... Inclusive esta tecnologia vai acabar em quanto? Acabar em outubro deste ano... Pois é... Porque eu quero fazer aquela tecnologia dos seus points... Então o que eu vou fazer... Opa... Mais um estado... Mais um estado do Canadá... Mais um estado do Canadá... Para mim... É... O estado do Canadá... Também vai virar todo um estado... Não vai virar muito... Vamos continuar também... Se tiver aqui os projetos... É pessoal... Agora não está a acontecer muita coisa... Quando... Quando voltar a acontecer alguma coisa... Alguma coisa mais interessante... Eu volto para vocês... Não aconteceu uma coisa lá muito interessante... Mas é só engraçado o que aconteceu... Uma revolta em Liverpool... Como se essa revolta... Fizesse uma grande diferença no Império... Mas pronto... Também temos mais esta tecnologia pronta... Eu agora não vou fazer tecnologia... Até chegarmos a 1900... Para fazer o mais rápido possível... A tecnologia que dá mais 100% dos seus points... E a gente ficar com o máximo dos seus points... Não possíveis... Mas... O que provavelmente a gente vai ficar... Dos seus points... Até o final do jogo... Ah... Como é que está aqui... Os National Focus... Os National Focus... Os National Focus não... Os National Focus... Sim... Acho que é National Focus... Já não lembro... É... Os National Focus... Ah... Estão a ir bem mano... Acho que eu vou pôr... Os... Professores... É... É que estas áreas... Estas áreas já estão extremamente educadas... Se calhar vou educar tipo... Estas áreas aqui... Só que isto é um pouco em cima da população... Então... Às vezes nem compensa educar eles... Mas pronto... Vá... Vá... Vamos lá... Vamos lá... Os outros ali... Eu vou tentar aceitar Craftsman... Os outros territórios... Agora vou fazer uma limpeza aqui nesta área... Para educar bastante... E... Esta... Região... Vamos continuar... Não... Não... British... Hã? British Listivis... Ah... Isso é o que? Ah... É aquela ilhazinha... Nossa... Aquela ilhazinha tem 14 mil... População... Tem regiões inteirinhas... No Canadá... Com milhares de quilómetros... Com menos pessoas... Tá ok? Não... 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 E outra coisa... A Suecia... Invadiu a Alaska... Ainda vai ganhar a batalha... Porque ela está a jogar na defensiva... E... Meu Deus... Chegar na defensiva... É ótimo... E os Estados Unidos... Não tem um general bom de ataque... Os Estados Unidos... Foi meio parvo... Ao fazer aquilo... E quando se pegar o Alaska... Nos Estados Unidos... Foi meio que não seria uma boa ideia... É arrancar... É... É... Isso deles... Hum... E também arrancar... Que seria uma boa ideia... É arrancar aqui a Pensilvânia... Arrancar aqui tudo... No estado... Dos Estados Unidos... Óio... O que é que é óio? Ou... Óio... Tem um estado que chama-se... Óio... Que é o mais industrializado dos Estados Unidos... Qual é esse estado? Deve ser para aqui... Ah... Esse aqui... Hum... Pode também ir em direção a ele... Qualquer coisa... Opa... 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 Estamos em 1900... Estamos em 1900... Agora vou fazer este Tecnologia de Versace... Depois vou fazer este Tecnologia de National Focus... Hum... E depois se calhar... Vou fazer... Ou... 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 Esse... Gas Defend... Esse aqui... Vai dar Gas Attack... E esse aqui... Esse aqui... Depois vai dar Gas Defend... E a gente tem que pegar isso aqui... Pessoal... Este aqui... Este aqui... O Jack é muito boa... Se a gente tiver... Este aqui... Mais um Militar Tetics... E a Alemanha não tiver ambas... Oi... Talvez dê para matar os Alemães... Talvez... Porque a gente vai subir... É uma... Nossa qualidade vai subir muito... Nesse caso... Argentina... 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 Estava com os meus estados Virando estados meus Mandei-te controlar o mundo é insano Opa deixei passar com a Saxónia Oh damn Burro Deixei passar a Saxónia Vou mandar a Alemanha E vou mandar ela aqui em liste e visto também para garantir E aumentar aqui a influência Na Em Sax México Agora vou ter que mandar um pouco a Argentina Depois já pego eles para a Amisfera Oh não, eles já estão com a Amisfera então Vou Deixar assim mesmo, influenciar mais Eita porra Está a acontecer coisas Orgen Ah, Elaku Ou eu perdi Klein De verdade eu perdi território Eu perdi esse aqui Sim pessoal Eu perdi território Mas eu perdi um território de caca De um território que não vale Nada Eu perdi um território que não vale Praticamente dadinha para perdedores de infame Eu estou na boa Suave é como se tivesse libertado alguma Algumas daquelas ilhas Só para baixar a infame ainda mais Mano se cada Se isto aqui libertar-se Se isto aqui, quando libertas um país Se desse Mais infame, se baixar 5 de infame como no Vanilla Já tinha feito tanta coisa Mano, tanta 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 coisa Inclusive Vamos construir mais um regimento na Europa Dá para construir mais um regimento na Europa Se dá para construir mais um regimento na Europa Vamos construir mais um regimento na Europa Porque é a logica Na África eu nem vou construir o pessoal porque como eu disse, eu já nem ligo para a África, porque a África é minha, e a Alemanha não tem lá colónias, os Estados Unidos tem lá colónias, e são os países que eu vou atacar de vencer esses, Estados Unidos e Alemanha, ou Rússia que também não tem lá colónias, então, já não vai ter nenhum problema com colónias africanas, aquilo é nosso e pronto, Portugal pôde ali um pedacinho do Norte, deixa-os pegar ali um pedacinho do Norte, deixa-os fazer o que quiserem, já deixa Portugal. Coitadinhos, coitadinhos, eles também precisam ser um pouco grandes, no jogo, não importa nada que eles sejam fortes, porque eles não tomem, primeiro é que eles não querem virar Black Power, nunca, segundo que pronto, posso deixar-os aí, a andar, mas bom pessoal, vou voltar aqui a prova, vou fazer um corte, porque eu gosto de mostrar coisas mais interessantes, também para encurtar a série, não deixar a série com milhares de episódios, também como por exemplo, quando ficou o outro, o outro ficou grande demais, então, eu já volto pessoal, revoltas na Irlanda, isso é que acaba num instante, pronto, já foi, já não tem mais tropa, já não tem mais rebelião aqui, Irlanda e vamos fazer Gas Attack, não quer saber, eu nem vou fazer aquela tecnologia cultural, que eu disse que ia fazer, nada, vamos fazer Gas Attack, porque é, porque é uma coisa forte demais, inclusive ainda não dá para fazer, guerras mundiais, mano, inclusive eu estou a perder a cor, estranho eu estar a perder a cor, justamente na Irlanda, depois tenho, pelo menos tenho, pelo menos tenho um pedacinho, com um, com um core e com cultura aceita, vai lá, vai lá, não sei pessoal, o que é que eu preciso fazer exatamente para, para transformar a Irlanda, ou seja cultura aceita, ou seja, ou pelo menos claim, tipo, qualquer claim, qualquer cultura aceita ali, seja a primária mesmo, ou aceita. Então, assim foi, mas não paro de baixar, eu também queria logo, com essas guerras mundiais, também qualquer coisa, a gente pode ir lá e fazer uma guerra contra os Estados Unidos, seria uma maior ideia, não seria uma maior ideia, ou seria esse sim, porque fazer uma guerra contra os Estados Unidos, era bom que fosse uma guerra mundial, se bem que o Kung não pode ser uma guerra mundial. Agora que eu percebi, como é que eu vou fazer uma guerra mundial contra um país que não é legal de uma Great Power? Mas eu acho que não é possível. A Alemanha tem que saliar a Alemanha. Não é possível que a Alemanha lê tanta gente assim. Só gostam dos otomanos e da Espanha. E da Bosnia. Que é um fantoce da Austro-Mingria que eles não gostam. Ou seja... Eles não gostam de ninguém. Tipo, ninguém. Eu é que tenho aqui boas relações com toda a gente. Depois que eu fiz ali uma... Uma melhora absurda de relações com a França. Para juntar uma colisão contra a Alemanha. A França. Pelo amor de Deus. Eles não gostariam de acesso limitar. Já lhes estou a financiar de novo. Eles voltaram a entrar em guerra contra a Gabo. Desta vez já acabaram a guerra contra a Gabo. Olha só. Finalmente. Conseguiram. Que eles tanto queriam. E pronto. Está assim. Mas vamos pessoal. Voltando para o corte. Bom pessoal. Já fizemos a tecnologia de Gazatec. Agora vamos para a Militar Tactics. E se calhar até planeava mais uma invasão. Uma invasão. Uma guerra contra os Alemães. Talvez. Já estamos a construir Battleships. Mais Battleships. Mais 6 Battleships. E tipo. Esses Battleships eles vão arrebentar com tudo. Fácil. Vão arrebentar fácil com. Com qualquer Marinha. Só esses 6 aí já arrebentam com qualquer Marinha do mundo. Com ainda Alemães. Uma Tia 20. Por que eles estão tão maus? Mano. Nem temos que eles estão tão maus. Tipo. Em Marinha. Todas as ações do mundo. Deve ser para poupar dinheiro. Ou algo assim. Hum. Não. Não. Não vai ficar impedimento não. Isto vai pensar. Falando STo os Estados. É que nem pensar. Falar nisso. Só tenho mais um Estado do Canadá. Ótimo. Por que estou a construir mais Navios. Mais navios. Mais... Mais Portos. Isto tudo dá-me mais Colonial Power. Eita. Mano. Eu não vou porque ele não quer embarcar numa crise contra a França. Inclusive, deixa eu ver aqui o pessoal. O pessoal consta que vai estar todo do lado da França, pelo amor de Deus. É que ninguém gosta da Alemanha, vocês têm noção disso. Só os italianos, que gostam, que desgostam menos. Mas, vejam aqui. Eles odeiam os franceses e não gostam dos alemães. Os italianos. Mas os mandam, então talvez se eu vier para aqui, eles venham para o lado da França. Sei para libertar o quê. É para libertar um país, dentre os otomanos. Mas não sei se é muito importante. Os alemães vão se render, pelo amor de Deus. O problema é que ainda não há guerras mundiais, mano. Eu queria muito que há guerras mundiais. Mas ainda não há. Mas eu quero me dar a mesma conversa. Enfim. Para já poder arrepentar com os alemães. Qualquer coisa. Infamia não é problema. Se a infamia descer demais, a gente só vai lá e damos um pau nos Estados Unidos. E assim há muitas horas infamia. Quer dizer, um pau nos Estados Unidos é... Olha quanta tropas desse maluco. E o México não tem tropas para dar suporte, nem o Quebec. Ok, então... É pessoal, eu não estou indecisa quando é que eu vou atacar primeiro. Se vai ser a Alemanha ou os Estados Unidos. Dependente do qual eu vou atacar primeiro, eu vou mandar os meus exércitos para determinada região. Por exemplo. Podia já começar uma operação imensa. De levar gente atrás de gente, atrás de gente, atrás de tropas, atrás de tropas, atrás de tropas. Para... Para a América. Ele levava todo o exército europeu para a América e arrebentava lá com os gajos. Com os americanos. Mas parem de ter aos europeus a minha esfera de influência, caramba. Que chato. Mas é sério. Ai, é muito chato estar com isto. Meu Deus. Vamos vermos como é que eu... Segui para a esfera. De novo. E depois eu volto aqui à Noruega. É por acaso, eu tento controlar também, tento não controlar o mundo. É muito difícil mesmo quando se trata disso. Ou então, eu também poderia fazer uma guerra... Para aumentar a minha infâmia. Eu poderia fazer uma guerra contra o Egito. Mas eu acho que seria mais eficiente contra os Estados Unidos por um motivo. Os Estados Unidos... A República Dominicana? What? Ok. Porque os Estados Unidos, ele já está a ficar forte de novo na indústria, no militar e ele já tem que destruí-lo. E, novamente, se ele perdesse o Nevada, o estado do Nevada, para o México ser ótimo. Deixa eu ver aqui. Influências. Opa, Brasil. Volta para a mesfera. A morda em Brasil. Olha, agora o Brasil pegou o Acre do Peru. Já não é mais o peru que tem o Acre. Já não é mais o peru que tem o Acre. Agora é o Brasil que tem o Acre. Haiti, pode ser. Ilha Marca, pode ser. Isso aqui é o quê? Revoltas? Parece... Sem revoltas. Ah, França. Vamos fazer o seguinte. Otomanos. Não, eu acho muito otomanos. O que é que eles vão encontrar eles? Porquê? O que é que eles vão encontrar os otomanos? É, eles se foram à falência outra vez. Ai, então como os países aqui em Real Valencia. Vamos lá, França. Já estou com quase as rações do máximo com a França. Então quando der para fazer aliança, eu vou fazer aliança com a França. Porque afinal, a França vai ser uma ótima ajuda contra os alemães. Eles não a vencem, os alemães sozinhos. Mas nem a pau. São os alemães. Mas junto com o exército vence ainda boa. Não é possível. Inclusive toda a gente está fazendo tecnologia militar. Eu vi que os alemães também já fizeram tecnologia militar. Qual que gosta? Também queria poder construir mais tropas. Mas... Deixa eu ver se eu posso construir mais tropas na Europa. Posso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aqui em relação a estas. Pode ser mais duas destas. Mais 4 alquilharias. E mais duas cavalarias. Sim, mas ainda vou continuar com o mesmo tempo leito até aparecer os tanques. Quando aparecer os tanques eu vou fazer um novo regimento. No caso da Europa. Não na América nem estou a usar regimentos. Vocês podem ver que está um bocado caótico. Mas está portado assim de propósito. Vamos lá. Temos a segunda tecnologia militar. Vamos fazer a terceira. Do século. E os alemães. Já tem a segunda também. Não. Talvez eles não pegaram a segunda. O que é bom. Talvez os alemães um pouco mais para pegar a segunda. Eu não sei como é que estão os stress points deles. O momento que acertaram 93. Está muito boa. E pessoal. Espera aí. Espera aí. Eu tenho que encerrar o vídeo. Agora que eu olhei. Já estamos em 31 minutos de vídeo. Então pessoal. Vejo-vos de vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo. De subscrever no canal. De ativar o sininho. Para receber as novas notificações. De novos vídeos aqui do canal. Comentar os comentários. E os partidos sociais com os vossos amigos. Que isso ajuda demais no canal. E é isso pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo do canal. Valeu e falou.